E Três Lagoas está recebendo um atleta de renome de ponta, Matheus Donaire, empresário, bodybuilder e influencer do esporte. E aqui ao meu lado, aqui em Três Lagoas, para falar um pouco de esporte, de vida saudável. Nunca se falou tanto hoje como músculo, que realmente simboliza saúde, Matheus. É isso, pós pandemia, todo mundo começa a cuidar mais da saúde. E de lá para cá, o esporte nosso deu um boom. Esse esporte existe há muito tempo, já quase 100 anos a gente tem o bodybuilding. Mas é conhecido agora, agora já que vem chegando para a população mais comum. As pessoas buscando um corpo mais bonito, buscando mais saúde. Então o esporte cada vez vem sendo mais procurado. Agora, Matheus, antigamente se fala de músculo, algo muito longe. E hoje não, fala-se de ganho de massa muscular com até mesmo proteção da própria saúde. Sim, hoje tem muito estudo. Antigamente era muito difícil encontrar profissionais que trabalhavam com alto rendimento, unidos com a saúde. Hoje se tem muito mais. Então é muito mais fácil hoje você encontrar um atleta saudável e com um físico bonito. Bom, nas redes sociais você já está com mais de 700 mil seguidores. Inclusive grandes outros atletas de esporte como Ítalo Ferreira, Gabriel Medina. Está ali no seu circo. Como que é conviver com essa rapaziada que tem esse lifestyle? Apesar de o nosso vínculo maior sempre ser no bodybuilding, hoje outros atletas de outras áreas nos acompanham. A gente representa a maior empresa da América Latina hoje, que é a Integral Médica. O esporte está crescendo muito. Então atletas de outras modalidades começam a acompanhar o bodybuilding também e tem isso como exemplo. Você está aqui em Três Lagos hoje para a inauguração de uma loja. E aí como é que está a sua agenda hoje como atleta e também um influencer? É, minha vida é corrida, né? Eu tenho empresas aqui, tenho empresas na Colômbia, vou por raio. Então esse mês é bem corrido, mas consegui tirar um tempinho para vir aqui para o interior do Mato Grosso, gostoso. Estou sendo bem recebido. Dei sorte de pegar um dia menos quente. Então já vim hoje, amanhã eu já volto, mas acredito que dê tempo aí para retribuir o carinho para a galera.